Neste vídeo, vou tratar especificamente da teoria do movimento de partícula e arraste, que é onde inicia todo o equacionamento do assunto. Para iniciar o estudo, tomaremos como exemplo de análise uma partícula esférica e rígida com densidade maior que a densidade do fluido. Se essa partícula for deixada em repouso em uma proveta contendo o fluido, por conta da ação da gravidade, essa partícula inicialmente acelera e finaliza o movimento com uma velocidade constante, que é chamada de velocidade terminal. Esse período de aceleração é muito curto, podendo até ser desprezado. Esse movimento da partícula no fluido é consequência da força resultante que é quantificada através de um balanço de forças realizado na partícula. Mas quais forças atuariam nessa partícula? Teremos três tipos. Se isolarmos essa partícula e dermos um zoom para observá-la bem de perto, perceberemos a atuação da força de campo, que no nosso exemplo será a aceleração da gravidade, portanto a força atuante é a força peso, que atua para baixo, mas poderíamos ter a ação do campo centrífugo, no caso de análise ser feita em uma centrífuga em funcionamento. Teremos também um empuxo atuando na partícula, e o empuxo do princípio de Arquimedes é a força exercida em sentido contrário ao movimento da partícula, ou seja, uma força vertical de baixo para cima, e que é proporcional ao peso do volume de líquido deslocado, devido ao volume da partícula que fica submersa no líquido. Se o empuxo fosse igual ao peso, a partícula permaneceria em repouso, porém estamos considerando que a partícula entrará em movimento, e se ela entra em movimento de queda, surge a terceira força, que é a força de arraste. Essa força surge devido ao atrito, e é causada pelas tensões de cisalhamento na superfície do objeto, e vai atuar no sentido contrário ao movimento. Equacionando cada uma dessas forças, teremos o peso da partícula, dado pela equação 1, o empuxo dado pelo produto da massa de fluido deslocado com a gravidade. A massa de fluido deslocado pode ser relacionada com o volume da partícula, pelo produto do volume com a densidade, já que o volume da partícula corresponde exatamente ao volume de fluido deslocado. Então, aqui é o volume da partícula e a densidade do fluido. A força de arraste pode ser representada pela equação que considera o coeficiente de arraste, cd. Observe que na equação 4, considera-se a área projetada da partícula. No caso de uma esfera, a área projetada é a área de seção transversal, que é a do círculo de mesmo diâmetro que a partícula. E é essa a área que a gente deve considerar. Se a partícula se movimenta para baixo, a força resultante será o peso menos o empuxo menos a força de arraste. Esse balanço de forças irá gerar uma aceleração na partícula e, portanto, o produto entre a massa da partícula e a aceleração é exatamente a força resultante que atuará na partícula. Mas vimos no início da discussão que o tempo de aceleração da partícula é muito pequeno em comparação ao tempo que a partícula permanece em velocidade terminal. Portanto, podemos desprezar esse termo referente à aceleração e, assim, a força resultante passa a ser zero. Abrindo a equação 7 e relacionando a massa da partícula com o volume da partícula, chegamos à equação geral da velocidade terminal. Observe que a equação geral está em função da aceleração da gravidade, já que estamos considerando o campo gravitacional na análise. Então, é muito comum generalizar ainda mais essa equação, de modo que podemos substituir o termo da gravidade por um termo genérico b, que representa qualquer campo. No caso do campo centrífugo, esse termo b representa a aceleração centrífuga e, por isso, poderia ser substituído por ω² vezes r. No caso da aceleração centrífuga, se a partícula muda continuamente de posição, a velocidade da partícula não será constante, já que ela varia de acordo com o raio, ou seja, em cada instante, a partícula terá uma velocidade diferente. Isso gera um fator complicador porque a equação geral da velocidade terminal foi desenvolvida considerando que o termo da aceleração é igual a zero e, por esse motivo, desprezamos o termo da aceleração. Acontece que podemos contornar esse problema se considerarmos que a partícula alcança de modo instantâneo a velocidade terminal na posição r. Nesse caso, aplicar a aceleração ω²r passa a ser viável. Se considerarmos uma partícula esférica, podemos explicitar o volume da partícula e da área projetada. Substituindo essas equações na equação 9, deixamos a equação geral da velocidade terminal em função do diâmetro da partícula. Então, essa equação pode ser usada para qualquer regime de escoamento, porém, aqui o coeficiente de arraste CD é função do Reynolds de partícula. A equação do Reynolds de partícula se diferencia apenas pelo diâmetro da partícula, que é o diâmetro correspondente ao escoamento das linhas de fluxo, e pela velocidade terminal, que é a velocidade com que o fluido contornará a partícula. Como de costume, os regimes de escoamento são definidos com base em um valor de Reynolds. Nesse caso, a gente está tratando do Reynolds de partícula. Basicamente, os regimes de escoamento ao redor de partículas podem ser divididos em 4 regiões. Chamaremos de região 1 o regime laminar de Stokes. Nessa região, os limites considerados podem variar de acordo com o autor. Normalmente, variam entre 0,4 e 1. Então, para o nosso curso, consideraremos o regime de Stokes para Reynolds menor ou igual a 1. A região 2 é o regime de transição, que varia de 1 até 500. Depois, temos a região 3, que é o regime de Newton, onde o Reynolds de partícula varia de 500 até 200 mil. E, por fim, a região 4, que é onde encontramos a turbulência na camada limite. Essa região é caracterizada por Reynolds de partícula maiores que 200 mil. Essa discussão toda vem sendo feita considerando partículas rígidas. Mas, quando a gente tem Reynolds de partícula menor ou igual a 100, gotas líquidas em gases apresentam um comportamento de esferas rígidas. Portanto, as mesmas análises podem ser aplicadas para esses sistemas. Em termos práticos envolvendo operações unitárias na indústria de processos químicos, a maioria dos casos se enquadram no regime de Stokes e alguns casos específicos no regime de transição. Se considerarmos o regime laminar de Stokes, a força de arraste é igual à equação da lei de Stokes para escoamento deslizante, equação 14. Os escoamentos deslizantes ocorrem em baixas velocidades, elevadas viscosidades ou tamanho reduzido de partícula. Então, ao igualarmos as equações que relacionam a força de arraste, obtemos a expressão do coeficiente de arraste para partículas esféricas em regime laminar. E podemos inserir essa equação na equação da velocidade terminal para obter a conhecida equação da velocidade terminal de Stokes. A equação de Stokes é válida apenas quando são obedecidas as dez restrições da lei de Stokes, que são essas enumeradas aqui no slide. No caso de violação de uma dessas restrições, é necessário realizar procedimento experimental para determinar de que maneira o coeficiente de arraste se relaciona com Reynolds de partícula. No caso especial de partículas não esféricas, existem algumas correlações que podem ser aplicadas, porém dentro das condições estabelecidas em cada estudo. Por exemplo, para a esfericidade maior que 0,67, considerando uma partícula isolada, e Reynolds de partícula menor que 0,5, podemos usar a equação 17, que é idêntica à equação da lei de Stokes, porém essa equação tem um fator de correção K₁, que é um fator devido ao desvio de esfericidade. A equação do coeficiente de arraste também tem esse fator de correção. Já para Reynolds de partícula entre 2.000 e 200.000, a velocidade terminal é obtida pela equação 20, em que agora a gente vai ter aqui um segundo fator de correção de desvio da esfericidade, e ele entra no lugar do coeficiente de arraste CD. A equação tem o mesmo formato, e com isso a gente pode concluir que K₂ é o próprio CD. E para essa faixa alta de Reynolds, o CD é uma função apenas da esfericidade, e não mais do número de Reynolds. . . . . . . . .